A gente vai voltar a Brasília, após dados do Banco Central mostrarem que o cartão do Bolsa Família está sendo usado para pagar aposta esportiva, o presidente Lula pediu providência urgente sobre essa situação, não é Marília Ribeiro? É exatamente isso, Colombo, bom dia a você. Esses dados do Banco Central que foram divulgados nesta semana, eles mostraram que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais apenas no mês de agosto, via Pix, nessas casas de apostas. E com isso, o governo vem buscando medidas para poder bloquear o uso do cartão do Bolsa Família nesses jogos de apostas. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele conversou com uma folha de São Paulo lá em Nova Iorque e afirmou que o presidente Lula pediu urgentes providências sobre o tema, Colombo. E pensando nisso, ainda ontem tivemos discussão aqui em Brasília entre o Ministério do Desenvolvimento Social, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde. Eles estão discutindo para poder apresentar um texto ao presidente Lula propondo o bloqueio desses cartões do Bolsa Família para essas transações nessas casas de apostas. A ideia é, de fato, evitar o uso do cartão do Bolsa Família para esses jogos. E como é que esse texto vai vir, Colombo? Ele deve vir por meio do executivo, em forma de um decreto ou de uma portaria. É importante a gente trazer aqui, Colombo, que a partir do dia 1º de outubro começa a primeira fase da reglamentação desses jogos de apostas. Então, somente aquelas casas de apostas que solicitaram junto ao Ministério da Fazenda uma autorização para poderem estarem atuando aqui no Brasil a partir de janeiro de 2025, elas vão poder atuar, de fato, aqui no Brasil. Aquelas empresas que a gente sabe, né, que existem mais, são hoje aqui no Brasil, que pediram essa solicitação, são cerca de 113 empresas. Só que nós sabemos que existem muitas plataformas desses jogos de apostas. E aquelas plataformas que não solicitaram essa autorização, elas serão banidas a partir do dia 11 de outubro. Então, aquelas, logo agora, na próxima semana, o Ministério da Fazenda vai divulgar uma lista com essas empresas que estão autorizadas e aquelas também que não são autorizadas. Então, quem tiver jogando e tiver dinheiro nas casas de apostas que não tem autorização do governo, vai ter que sacar esse dinheiro. Se não sacar até o dia 11 de outubro, elas vão acabar perdendo esse valor. Colombo, eu volto com você. Valeu, Marília. Marília Ribeiro, ao vivo, direto de Brasília. Quero ouvir o Cristiano Villela. Cristiano, que alternativa é possível dar para esse problema, que já é grave, pode piorar ainda mais, se de fato alguma coisa não for feita? Olha, Colombo, é fundamental que haja uma regulamentação mais severa, mais restritiva a esse tipo de jogo. Eu vejo que é importante que haja a liberdade de participação, a liberdade de que esse tipo de atividade, ele possa existir, possa existir de uma forma racional, de uma forma responsável por parte daquele que faz uso desses instrumentos. No entanto, tal como o álcool, tal como o cigarro, tal como qualquer outro elemento que possa gerar o vício, gerar problemas sociais e econômicos de relevância, deve haver, sim, uma regulamentação dura, grave, no sentido de gerar restrições e de fazer com que a gente não tenha casos alarmantes como esse de tantos valores sendo implantados, sendo utilizados para esse tipo de atividade, de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. O que deve levar, inclusive, a um questionamento. Se o programa Bolsa Família não está inchado demais e, com isso, de alguma forma, teve a sua finalidade, até certo ponto, subvertida. Se ele, de fato, está atendendo ou não, aquele cidadão mais na ponta que, de fato, precisa. Ou se, eventualmente, se ampliou bastante e, talvez, até determinados setores que têm um pouco mais de estrutura estejam se utilizando desse tipo de benefício. Obrigado. Obrigado. Obrigado.